Olá, amores! Sejam todos muito bem-vindos, meus amores! Olha, eu estou aqui agora no Moda Santa Cruz pra fazer uma pesquisinha aqui de jeans pra vocês e eu achei esses aqui com preço muito bom, tá bom? Eles estão todos na promoção e tá com preço maravilhoso por apenas R$ 27,00, gente, qualquer modelo, tá? E eles também trabalham com cruiçais, já vou mostrar pra vocês os cruiçais. No momento eu vou mostrar esses aqui que são da numeração do R$ 36,00 até o R$ 44,00, tá, gente? Muito linda a salsa dele, eu achei maravilhosa aquela lente, sempre tá linda, tá? Deixa eu passar o contato pra vocês, eles enviam a partir de 10 peças nas excursões, gente, e nas transportadoras, tá, gente? Olha esse aqui, ó, fica no setor amarelo, Rua J, Box 6 e 8, tá bom, gente? Aqui, ó, o número aí pra contato, aí fica mesmo aqui, ó, mesmo na divisória entre o vermelho, deixa eu tentar focar, pessoal, entre o vermelho e esse amarelo aqui, fica mesmo quando você sai do vermelho, que você vai vir pro amarelo, você vai passar nesse corredorzinho aqui, ó, na Rua J, vocês vão encontrar logo eles, tá certo? Olha, pessoal, esses aqui ficam R$ 27,00 na promoção, aí eu vou mostrar cada um dos modelinhos pra vocês verem, tá? Mas qualquer coisa vocês pedem um catálogo pra eles também, né, gente? Gente, olha, esse aqui tem uns detalhezinhos destrói, tá, meus amores? Ó, tem assim, ó, com esses detalhezinhos na calça, tem ela assim também, eu não sei se chama, capra e cigarrete, gente, eu tô totalmente desatualizado como chama aí, bota aí no comentário quem sabe, tá bom? Olha, R$ 27,00 essas aqui, tem essa aqui com lavagem no destróide, gente, que tá bem bonita também, essa na lavagem destróide, né? Tá bonito, né, pessoal? Ó, essa daqui também, também tem um destróide, tem esse detalhe aqui na frente, gente, como tá bonita essa com botões? Qualquer uma dessa daqui ficava ali no valor de R$ 27,00, gente, do R$ 36,00 até o R$ 44,00, tá? Ó, tem ela assim mais simples, né, gente, mais tradicional, pra quem não gosta com muito detalhe. Olha essa aqui na lavagem mais clara, R$ 27,00 também, ó, essa daqui sem o destróide, só com detalhezinho na frente, ó, essa aqui tá linda, gente, essa tá bem simples, mas ela tá muito bonita a lavagem dela, viu? Ó, tem assim também, com esse detalhezinho aqui na perna, né? Ó, outro modelinho, gente, eu vou mostrando de um e um aqui pra vocês, porque tem mais modelo lá em cima pra mostrar. Deixa eu mostrar mais aqui, gente, olha, pra quem quer aí calça jeans com preço bom, pessoal, tem muito, tá? Ó, tem no branco, quem quer calça branca, gente, eles têm também, olha, mais modelinho ali em cima. E já já vou mostrar pros sites, tá, gente? Aí olha qual é o modelo, é muito, muito modelinho, gente, que eles trabalham, olha ali. Muita variedade, tá, pessoal? Aí eu vou mostrando aqui, eu vou tentar focar um pouquinho, né, pra vocês verem melhor. Olha, gente, que legal. Gente, eles enviam a partir de 10 peças, tá? Nas excursões e transportadoras. Quem não souber, gente, uma excursão, vocês perguntam pra ele, porque como eles trabalham com isso já há muito tempo, essas pessoas que trabalham aqui no Moda Center, já tem o hábito e o costume de levar pras excursões e termina conhecendo. Aí às vezes vocês não sabem que tem uma excursão pra cidade de vocês e tem, né, e teria como vocês comprarem, não sabem, né, e deixar de comprar por isso, tá certo? Ó, tem também as fluiçais que ficariam num valor de R$32,00, tá, gente? Olha, ele disse que é do tamanho R$46,00 até o R$54,00, tá certo? Olha, tem ela com essa lá, com essa distroide, né, um pouquinho mais rasgadinha. E tem ela assim, ó, com esse detalhe, assim, mais leve, né, olha, gente. Olha, pessoal, olha essa daqui que linda, essa no azul claro. Tá muito bonita, tá certo? R$32,00 essas no plus size, tá certo? Olha, essa daqui toda lisa, pra quem também não gosta de detalhe, né, pessoal? Também tem, também no plus size, ó. Gente, eu achei muito linda as calças aqui. E eu achei o preço muito bom, né, por R$27,00, do R$36,00 ao R$44,00. E de R$46,00 até o R$54,00, R$32,00, tá? Esse é o número dele, gente. Aproveita e fala com ele nesse número também aqui, ó. E pra quem vir, como eu falei, fica no setor amarelo, tá? Logo no comecinho, porque aqui já é o começo do setor amarelo, tá vendo? Aí vocês já podem vir aqui e conhecer, tá bom, meus amores? Gente, olha, tem muita coisa linda por aqui, ó. Eu já tô vendo aqui, logo na frente aqui, eu já não peguei nem contato, como eu tô vendo vestido ali, por R$34,00, R$40,00, ó. Quantos modelinhos aqui? Blusa no plus size, gente, R$13,00. Eu vou pegar o contato deles ali, que eu nem fui ali, tá, gente? Eu só tô vendo agora, porque eu dei uma voltinha no celular e eu vi esses modelos agora. Ó, tem modelos aqui por R$40,00 no viscolinho. Gente, que legal. Ó, R$40,00. Mas, deixa eu ver, esse aqui eu acho que tem bojo, esse tem bojo, esse não tem. Tem uns que tem bojo e outros não, tá, pessoal? Olha, R$40,00. Tem, assim, também esse daqui, que é no valor de R$37,00, que é outro tecido. Que lindo, gente. Esse aqui é um macacão. Que diferente, pessoal, olha. Tem, assim, R$34,00 no viscolinho, gente. Olha que lindo. É aquele vestido frente única, né, que as pessoas falam. Esse aqui tá também R$40,00. Tem conjunto, pessoal, aqui, ó. Tem conjunto por R$40,00 e tem conjunto por R$30,00. Olha, só pra mostrar aqui pra vocês. Daquele R$40,00, ó. O pessoal tá aí, eu vim pra casa, ele fica, acho que tá lotando aqui. R$30,00 esse daqui. Bem diferente esse, né? Ó, esse aqui eu não sei, mas eu acho que deve ser R$40,00, que é viscose, um macacão, tá vendo? E esse aqui fica R$30,00. Aí tem as blusas no viscose, que ficaria R$13,00. Aqueles ali de cima, eu não sei, porque tá sem o preço. Eu vou pegar o cartão, minha gente, porque eu não perguntei nada a eles. Vocês têm cartãozinho, amigo? Então, é a segunda vez que eu vou colocar aqui, vai pra você. Pode falar o número? Deixa eu tentar pegar aqui com eles, gente, e eu passo pra vocês, tá certo? Olha, pessoal, eu peguei o número dele pra vocês, que eles estavam sem cartão, ó. É o DDD 81995910652, tá? Repetindo, 81DD995910652. Aí vocês vão falar com o Edson, tá? Eles ficam aqui, pessoal, nesse mesmo lado aqui da Rua J, né? Que é o setor amarelo aqui ainda. É o box, eu não sei se tem o número, mas é na frente desse box que eu mostrei pra vocês. Tá certo? Nesse aqui, ó, do 6 e 8. É mesmo na frente do jeans, aí vocês vão ver mesmo aqui, ó, o dele, tá certo? Então, é muito fácil de vocês acharem. Esse daqui também tem bojo, gente, eu tava olhando esse macaquinho, tá certo? Então, uns tem bojo e outros não tem. Qualquer coisa, vocês falem com ele. Tanto o de jeans como o outro, se vocês se interessarem e poder dizer que vieram através do meu canal, eu agradeço demais, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente, e até a próxima, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.